Salve, salve, parabéns para mim! Deixa os parabéns aí no comentário e quem ganha o presente é vocês, porque não se faz 30 dias, 30 anos, todo dia. E como que eu faço pra adquirir o meu cupom? Você vai, sei lá, eu dei o exemplo aqui no outro vídeo aqui na produção musical, mas vamos lá, vai. Você entrou aqui no Clube da Artes Independente e você quer, né, usar o seu cupom em qualquer curso. Você quer aqui no, vamos, avanço vocal, beleza. Você pode usar no Seja Artista Geek também, que hoje é o último dia, tá? Depois disso, só Turma 3. E aí, beleza, tem um cupom de desconto, tenho a Niver 15, que é 15%, tá? Já era, levou, é seu, tá? Então aproveitem aí, vamos aqui agora para a Crono. Eu tô adorando as músicas do Crono, inclusive parabéns aí pro Crono. Play. Cara, esse estilo aqui, sabe o que tá acontecendo com o Crono? Na minha percepção, ele tá se encontrando no estilo. Por exemplo, Nova Trupe se encontrou no estilo próprio. E o Crono, ele tá encontrando também uma vibe muito dele, cara. E isso é muito lindo de ver, de escutar, enfim. Ó o beat. Tá vendo esse tipo de interpretação, né, cantada, mas ao mesmo tempo mais interpretativa. Até remetendo um pouco a musical, assim, cara. Muito bom, Crono. Você sabe que é sempre o William. Sabe que eu sempre volto, então sabe que eu não vou parar. Drivezinho, show. Seu rosto é tão gostoso de olhar, cara. Esse drivezinho dele é bem carguerá, tá? Toda vez eu aprendo um pouco. Ha, ha, ha. Ele usa um também, ha, ha, ha. Eu não vou conseguir dar muito exemplo hoje, porque eu tô louco ainda. Mas ele usa esses vibratos mais rápidos. Tudo termina em roxo Mesmo que eu seja pego em uma armadilha Mesmo que queimem toda a nossa franquilha Mesmo que meu corpo já não viva mais Eu ainda volto Vejo nos seus olhos esse medo Caramba! Encontrei eu mesmo Esse cara impede meu desejo Excelente! Eu quero mais e mais do que eu amejo Quem por todo fogo conhece A coragem me pede Nada de me pede Si 4 Muito boa extensão Ele sempre vola Olha esse desenho melódico Que coisinha mais linda Não pensam como eu Por isso Como eu Dando aquela encorpada, né? Com ressonância mais grave Não encontrarão Cada um que desapareceu É óbvio onde estão E se nunca sairão desse lugar Só não sabiam procurar Cada criança que morreu de novo Aqui viverá E é lógico Afinal minha alma será Imortal Interpretação perfeita Reunião familiar Você tem sua culpa Não pode me julgar Mas algum dia Você entenderá O porquê de eu sempre Vejo nos seus olhos esse medo No abismo encontrei eu mesmo Este cara em pé de meu desejo Eu quero mais e mais do que eu almeço Quem voltou no fogo Conhece Agora é Scrap e Trepe Cada criança chora Quem sempre volta Mano, eu já falei desse desenho Mas cara, tá muito da hora Achou Que eu ia me arrepender Achou Mesmo que eu perderia pra você Ou ia morrer Palavras a esmo Pois eu Vejo nos seus olhos esse medo No abismo encontrei eu mesmo Este cara em pé de meu desejo Eu quero mais e mais do que eu almeço Quem voltou no fogo Conhece Spring, Scrap, Hellcru Carai Cada criança chora Foda o efeito Ele sempre volta Papo reto Amassou nesse som E aproveitem que hoje é o último dia Do Seja um Artista Geek Pra você garantir a sua vaga na turma 2 Use o cupom de aniversário lá E seja feliz Ou utilize em qualquer outro curso Somente hoje Amanhã já não vale mais Falou